Apenas para calibrar um pouco a vocês sobre esse experimento, como a gente pode observar aqui, quando a gente administra 50mg de atloroquina, você não observa parasita no sangue desses animais. Ou seja, a atloroquina nessa dose é curativa. Quando você reduz a dose da atloroquina para 5mg, você observa que ela reduz bastante a parasitemia, quando comparada ao não tratado, mas chega um ponto que a parasitemia volta, ou seja, os animais voltam, eles melhoram um pouco, mas depois eles voltam, porque você não eliminou o parasito. Isso se reflete na sobrevivência. A gente observa aqui que os animais tratados com a melhor dose da atloroquina não há óbito, mas se você administra uma dose de 5mg, os animais vão a óbito de uma maneira até similar ao grupo não tratado. Utilizando esse modelo, a gente então investigou a administração dos complexos de rutênio. Como a gente pode observar aqui, nessa primeira linha, quando a gente tratou os animais com 50mg do complexo MCQ, a gente observou que ele tem uma ação antiparassada muito boa, semelhante, inclusive, da atloroquina a 50mg. Não curou, mas ele tem uma eficácia muito alta, muito próxima da atloroquina. O mais importante, essa ação do MCQ, ele é dependente da dose. Ou seja, ele segue um modelo clássico de farmacologia, de que se você aumenta a dose, você aumenta a eficácia. Se você diminui a dose, você diminui a eficácia. Então, quando a gente tratou com 5 ou com 1mg, a eficácia foi um pouco reduzida. Com relação à sobrevivência, a gente pode observar aqui, que quando a gente administra 50mg do complexo de rutênio MCQ, ele é capaz de aumentar a sobrevivência, quando comparado ao não tratado, não é igual ao da atloroquina, mas ele confere, sim, uma proteção. Esses mesmos resultados, a gente observou da maneira similar quando a gente tratou com esse outro complexo de rutênio, que é o FCQ. Esse experimento aqui ainda é preliminar, a gente tem outras doses que a gente vai investigar, mas como a gente pode observar nessa curva aqui, quando a gente tratou os animais com o complexo FCQ, ele apresentou uma ação muito semelhante ao da atloroquina nessa mesma dosagem, ou seja, comprovando que os complexos de rutênio têm ação antiparasitária. Nesse outro gráfico aqui, a gente observou também algo similar, ou seja, os animais tratados com o complexo de rutênio, eles têm uma sobrevivência maior do que quando comparado com os animais não tratados. É evidente que esse trabalho a gente começou há mais ou menos um ano atrás, mas eles são resultados bastante indicativos de que tanto complexos metálicos com platina, como organometálicos com rutênio, ambos contendo a atloroquina, eles são potenciais agentes antiparasitários. A gente até agora provou que esses compostos aqui, eles atuam nesse cítulo aqui eritrocitário, é lógico que o cítulo do parasito é bastante amplo, e a gente espera investigar a ação deles frente a outras formas evolutivas do parasito. Os nossos resultados também sugerem de que, embora ambos tenham cloroquina na sua estrutura de coordenação, na sua esfera de coordenação, os compostos de rutênio apresentam uma ação, algumas propriedades diferentes de platina. Os compostos de rutênio parecem ter uma ação na beta-matina diferente da cloroquina, enquanto que os compostos de platina, eles aparentemente agem mais rápido do que a cloroquina. Isso são dois pontos de partida no qual a gente espera utilizar para compreender um pouco mais esses compostos. E a gente observou que eles possuem uma eficácia em reduzir a parasitemia, ou seja, eles são antiparasitários. É lógico, como eu falei, esse trabalho já vem desenvolvendo há mais ou menos um ano, então já temos muito a fazer pela frente. A gente precisa identificar a dose terapêutica ótima, compreender como é que eles exercem a ação antiparasitária. É necessário também a gente compreender um pouco mais a ação deles na beta-matina, inclusive comparando os resultados que nós temos lá na Fiocruz com o que já foi feito aqui no laboratório. E de uma maneira geral, tentar identificar quais são as propriedades farmacológicas que são distintas entre a cloroquina e os compostos metálicos. E isso é uma linha que pode ser inclusive aplicada para outros fármacos antimaláricos. Ou seja, tem muitos outros fármacos que eventualmente podem ser usados nessa linha de pesquisa. Por último, eu gostaria de agradecer aos colaboradores, a nossa equipe lá no laboratório, a minha professora Milena Soares, que é a chefe lá do laboratório, os alunos que vêm trabalhando lá com malária, a Thais, o Marcelo, que agora vai começar o mestrado, e a Helena. Agradecer, evidentemente, ao grupo do professor Alzi, em especial a Legna e ao Wilmer, que prepararam os compostos com cloroquina. O pessoal do Farmanguinhos, que forneceu a cloroquina. A doutora Antoniana Kret, que forneceu uma das cepas na qual a gente vem utilizando. E a doutora Pene, que vem oferecer o treinamento a gente para poder estudar um pouco o mecanismo de ação, que é a próxima etapa que a gente vai conduzir. E aqui é o atual grupo lá do laboratório, o Lete. E, por final, eu gostaria de agradecer o apoio financeiro que a gente vem recebendo da FAPESB, que é importante para que a gente possa desenvolver as nossas pesquisas. Então, era isso. E, se eu tiver alguma dúvida, estou disponível. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o Bruno, queria lembrar que o Bruno também realiza poucos trechos para nós do movimento da Legna e Mãe. Até o momento, raros seus compostos mentais, mas tem atividade. E também o Chagas. O Chagas não tinha que ter os tipos de pontos atrás. Mas a Legna e Mãe estava mais difícil. O Chagas não tinha que ter os tipos de pontos atrás. E outros complexos, principalmente de um dele, que não apresentam a coloquia, não tem bons resultados também contra o Brasil, como agora? A gente, assim, eu pessoalmente nunca testei. Talvez a Marília tenha testado. Bem, assim, esses foram os que apresentaram a melhor atividade. Uma outra série que a gente também observou a ação antimalárica foi os complexos contendo lapachol, que é um produto natural, uma quinona também, que já é conhecida com atividade antiparasitária. O que eu poderia, assim, fazer uma comparação bastante simples, é que dos três parasitos, o tecrose, o leishmania e a malária, o plasmódio, eu acho que o que é mais difícil atualmente trabalhar é com relação ao plasmódio, porque você tem muitos bons fármacos. Ou seja, você tem fármacos com uma ação muito alta, como a cloroquina, a mefloquina. Então, é sempre difícil você identificar uma molécula com ação tão boa quanto eles. Enquanto que para a leishmania e para a tecruse, a literatura por si já é mais escassa, de uma maneira geral. Então, o que você achar que já for ativo já é um bom pontapé. Mas para a malária, em geral, você tem que ser mais criterioso. Não, só vou dar encaminhamento quando é realmente algo ativo, porque trabalhar com algo que ainda é, mais ou menos, é muito difícil para a malária. Então, quando é tão escasso o leishmania e a tecruse, que mesmo quando a gente identifica algo que já é, já tem um pouquinho de ação, a gente já abre um pouquinho os olhos, vamos ver se a gente consegue melhorar isso. Mas, de uma maneira geral, só os complexos com a cloroquina e um pouco também com o Lapachol, que tem apresentado a ação antimalárica. Com a cloroquina, os nossos compostos são incomparáveis. Não com a mefloquina. Mas com a cloroquina, sim. Sim, mas com a mefloquina, não. E dá seis vezes menos a gíria. É, isso o... Vou colocar lá para o meu lado. Um exemplo. Sim. Aí, para a primeira pergunta, você acha que mesmo assim, vale a pena insistir? Certo. Então, a cloroquina, como também o artesonato, eles têm uma ação, assim, não no molar, quando a gente testa em vitro, mas quando a gente testa em vivo, a ação deles já é um pouquinho mais fraca, já é um pouquinho mais parecida com a cloroquina. Então, por isso que no ensaio em vivo, a padronização, inclusive, que existe, é de você sempre começar a testar com a cloroquina. Então, se a gente estivesse testando alguma coisa que fosse semelhante à mefloquina, aí sim, eu diria, não, temos que comparar diretamente com a mefloquina. Mas acho que nesse caso, acho que a comparação está bastante honesta, assim. Acho que está bom. Você pode ter existência, não, porque você tem que ter a sua ação. Sim, sim. Uma hora, quando eu ia adiantar aqui, eu pergunto do doutor João Alonso ali, eu ouvi lá dos seus comunicações, você tem um vasto colaboração. E produtos naturais, desde que você, esse trabalho em sua colaboração, não apareceu nada de produto natural que tenha sido também promissor? Não. Então, às vezes, é até difícil explicar isso do ponto de vista químico, do ponto de vista até mesmo biológico, mas não tem nada melhor para a malária do que quinolinas e do que oxiranos, que são, no caso, as termizinas. Tanto as duas séries, tanto as quinolonas como as quininas, como o artesonato, são de origem natural. E você vê, assim, muitos trabalhos com produtos naturais e sempre quando você identifica alguma coisa que deu ação antimalárica, sempre você vai ver que tem alguma semelhança com quinolina ou alguma semelhança com... É incrível como esses dois grupos farmacofóricos, esses dois grupos, eles se repetem, né? Quando você... E são, de longe, são os melhores para a malária. A gente já testou alguns alcalóides, alguns flavonóides, nada de atividade boa. Quando a gente compara com a cloroquina, não chega nem perto. Então, é uma característica. É tanto que, quando a gente volta para essa lista aqui, professor... Desculpa. Essa lista aqui, aí você... Se você for pesquisar na literatura, num documento lá, eles vão dizer, não, tem 17 fármacos aprovados pelas principais agências reguladoras de medicamentos para o tratamento da malária. Aí você vai ver que desses 17, 10 são análogos... Tem equinolina e os outros 7, 6, tem alguma estrutura com o artemé. Então, é incrível como esses dois grupos farmacofóricos, parecem só eles que atuam até agora, o que a gente sabe, para a malária. São disparados os melhores. Então, essa é a resposta. Infelizmente, é muito difícil a gente identificar algo que não seja quinina ou que não seja artemé ou algo parecido com isso que tem ação. Aí, novamente, tem aquele pessoal que diz, ah, mas será que... Será que surgiu primeiro? Foi a quinina ou foi o plasmoide, né? Porque é algo intrínseco, né? O parasito e essa classe de moléculas, né? Bem, eu vejo muita alteratura, a rutene, a platina, agora você tem algum outro método com interesse, aí acho que... Talvez o doutor Alzaí estarei mais preparado, né? Nós já somos a palavra boa, 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 sim.